Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez pra falar sobre Amanda Nunes. Eu fiz uma postagem aqui no canal na aba Comunidade e vocês votaram, tem mais de 3.300 votos em 5 horas, então tem a ver com esse assunto e é isso que eu vou trazer aqui. A notícia diz o que? A notícia diz, Amanda Nunes diz se considerar a maior do MMA, incluindo os homens, aí tá entre aspas, sou a melhor no todo. E aí eu peguei e fiz essa pergunta na aba Comunidade que diz o seguinte, Amanda Nunes afirmou ao combate.com ser a maior do MMA de todos os tempos, incluindo os homens, você concorda? E aí eu coloquei 4 alternativas como vocês podem ver aí na tela, coloquei sim, com certeza não e coloquei Amanda fumou o orégano estragado. E de 3.300 votos, mais de 3.300 votos, 73% votou aí em Amanda fumou o orégano estragado, 20% votou que não. Ou seja, só 7% de todos os votos acham que sim ou com certeza ela é a melhor lutadora e até mesmo considerando aí os homens. Então de todos os lutadores, tanto homens quanto mulheres, ela se considera a maior e 7% aí desses votos concordam com ela. Ou seja, 93% das pessoas que votaram não concordam que ela é o maior nome, beleza? Então isso só trazendo aqui esses votos. Por isso que é importante você participar. Quando eu colocar coisa aí na aba Comunidade, geralmente você não precisa entrar em lugar nenhum. Você abre o YouTube, vai aparecer aí pra você. E aí você volta nas enquetes porque geralmente eu acabo trazendo aqui pro vídeo. E às vezes posso até ler os comentários que aparecem por lá também, né? Mas enfim, vamos voltar a notícia e vamos ler aqui a declaração da Amanda. As declarações, porque tem mais de uma, né? E ela começou dizendo o seguinte, Vou te falar a real, eu sou a melhor de todos os tempos no todo. Aí tá, entre parênteses, masculino e feminino. Eu vou continuar porque vou defender o cinturão na categoria de cima. Vou continuar fazendo história. Para mim, o que vivi da minha vida, nas derrotas, isso me ajudou pra caramba. Já passei por momentos da minha vida que pensei, vou subir, quebrar ela, não tem noção. Hoje não. Respeito ao oponente, aprendi com a vida. Aprendi a respeitar minhas oponentes com a luta. Subia lá e pensava que eu ia dar um soco e a menina ia cair e não levantar mais. Sempre que pensei assim, levei a pior. Aprendi com a luta, a vida ensina, é uma escola, estou aprendendo ainda. E na segunda declaração, ela diz o seguinte, É muito gratificante. Aí, entre parênteses, ser a melhor de todos os tempos. Fico muito feliz. Paro, penso, lembro da minha trajetória. É de me emocionar mesmo, porque eu acreditei em mim. Até quando eu estava na merda, quando perdi, eu seria a próxima a lutar com a Honda. Aí vou e perco para a Cat's engano. A luta escorregou da minha mão, eu seria a próxima. E aí voltei pra casa desesperada, claro. Ninguém perde e vai dando risada. Depois de muitas conversas com o Nina, meus treinadores, algumas mudanças, comecei a procurar as respostas para as minhas perguntas. E aí, vendo tudo isso, como as coisas que procurei logo depois daquela luta, as mudanças que fiz, velho, tudo foi muito louco. Fui procurando, pesquisando, fui no psicólogo também. Fiz muitos testes de sangue, mudei de academia. Então eu queria ser uma atleta nova, apagar tudo aquilo que aconteceu na vida e começar do zero. Foi surreal. Tudo começou a me colocar no caminho, as portas começaram a se abrir. E eu e Nina conversando, é inexplicável estar dentro e ver como foi. As pessoas olham, essa montanha russa é louca. Foi muito louco viver tudo isso. Apagar tudo e dali nunca mais parar. Se tornar a melhor de todos os tempos. Coisa de louco. E agora, na última declaração, ela falou sobre ter aceitado enfrentar a Holly Romy no próximo sábado. Na próxima edição do UFC, o UFC 239. Então ela disse o seguinte. A categoria estava parada, não tinha ninguém. A Holly tem uma história. A gente passou pelas mesmas coisas. Eu era azarão, ela também. Ganhei da Honda, ela também. Temos uma história. Achei interessante porque a gente tem como falar sobre a luta. Então não vi outra. O UFC já estava falando sobre ela. Não fui só eu. Veio do UFC também. Já criei aquela coisa que na próxima seria a Holly. Já temos uma história. Todo mundo vai ficar interessado. Vai ser uma grande luta. A Holly é uma grande atleta. Perigosa. Essa parte do desafio que eu gosto. Atleta que me ofereça esse tipo de perigo. Para que eu possa botar minha mente em outro nível. Vou evoluindo como eu gosto. Com MMA. Assim que te coloca em um patamar diferenciado. Às vezes converso comigo mesma. Me pergunto como vou aparecer dessa vez. Entre aspas aí. Só depende de você agora. É uma boa pergunta até para mim mesma. Como vou estar entrando no cage? Estando bem de corpo e alma. Acho que vou conseguir botar minha estratégia em prática. Para essa luta vou precisar de muita tranquilidade. Ser inteligente. Perigosa no momento certo. Agressiva. Preciso dessa tranquilidade. Para tudo se encaixar. Estou preparada para ser essa atleta. Essa pessoa que quero ser. No cage está tudo bolado. Vai estar tudo ao meu favor. Lembrando que o card preliminar desse UFC 239. Tem previsão de início às 19 horas e 15 minutos. E o card principal às 23 horas. Eu tinha passado com uma hora de diferença. Porque é o que estava no site do combate. Mas nessa notícia. Que é a mais recente e mais atualizada. Está que o card preliminar começa às 19h15. E o principal às 23 horas. Então fiquem ligados aí no horário. Se realmente começa ou não a transmissão. Porque em uma notícia estava um horário. E agora está outro. Então eu acho que o certo é esse. 19h15 o preliminar e às 23h o principal. Porque geralmente é esse o horário. O padrão é mais ou menos por ali. Mas eu vou estar acompanhando o evento inteiro. E vou fazer a live no principal. Então quando for começar o principal. Você vem aqui para o canal. Para assistir a live. Participar e conversar. E comentar e etc. Enfim. Como vocês puderam ver aí na notícia. As declarações da Amanda. Ela falou logo na primeira declaração. Sobre essa questão de ser ou não melhor de todos os tempos. E tal. Na declaração dela. Está escrito no site do canal Combate. Masculino e feminino entre parênteses. Mas não tem exatamente. Qual foi a pergunta que foi feita. Então assim. Está escrito que ela quis dizer isso. Mas não tem um vídeo. E não tem qual foi a pergunta. Então a gente deduz. Porque foi o que escreveram aqui. Que foi a notícia aqui. Que está escrito pela Evelyn Rodrigues. Guilherme Roseguini. E Rafael Marinho. Então pela notícia. A gente julga aí que foi isso que ela falou. E foi aí que surgiu a minha ideia. De colocar para a votação na aba comunidade. Então mais de 90% das pessoas. Mais de 90% das pessoas que votaram aqui na enquete. Que são inscritos aqui do canal. Não concordaram com a Amanda. E eu. Eu acho que minha opinião já é um pouco clara. Já fiz um vídeo de uma outra época. Quando ela falou mais ou menos isso. Que eu acabei criticando também. Até relacionei a outros lutadores. Dimitrios Johnson na época. John Jones. Anderson Silva. José Aldo. Tem aí George St. Pierre. Eu posso ficar até amanhã falando um monte de nome. Realmente é uma discussão também. Que é uma. Assim. A gente acaba discutindo. Porque é legal. Todo mundo gosta do esporte. A gente fala do esporte. Mas realmente é uma questão muito subjetiva. É como falar qual é o melhor de todos os tempos. Homens. Vai. Sem considerar as mulheres. Para a gente mudar o tema. Vai ter gente que vai falar que é o Fedor. É Melianenko. Vai ter gente que vai falar que é o John Jones. Vai ter gente que vai falar que é o Anderson Silva. Então assim. Como não tem métricas. É subjetivo. Porque se você estabelece métrica. Ah. É cartel. Então você vai pegar o Kabib Nurmagomedov. É o cara que tem mais lutas. Mais vitórias. É o cara que está invicto e tal. Então ele é o melhor. Agora se for pegar. Ah. Mas o cara que venceu os nomes mais duros. Aí como que você vai avaliar isso. Então é muito difícil. Não tem métrica. Sempre vai ser uma questão de opinião. Por isso que eu coloquei para a votação. Para saber a opinião da maioria das pessoas. Aliás. Porque eu venho percebendo. Que muitas pessoas deixam. Deixaram ou deixam. Estão deixando aí. De torcer para a Amanda Nunes. Por conta de algumas declarações dela. Nesse sentido. Onde as pessoas acham que falta um pouco. De humildade para ela. Então até mesmo nessa postagem minha. Aqui na aba comunidade. Quem não viu. Quiser ver. Quiser votar. Vai lá. Fica à vontade. Tem muitos comentários. Justamente falando isso. Que estão tentando torcer para a Amanda. Mas que esse tipo de declaração. Realmente acaba incomodando. Enfim. Isso é questão de gosto. Mas a minha opinião. É que a Amanda não é a maior de todos os tempos. Incluindo os homens. Já no MMA feminino. Eu considero ela e a Cris e Borgo. Os dois maiores nomes da história. Isso é. Na minha opinião. Como eu disse. É subjetivo. É gosto. Enfim. Só que colocando os homens. Eu não acho. Colocando os homens. Eu acho que tem alguns nomes aí na frente. Outras lendas aí. Que eu acho que realmente tem resultados. Às vezes até tempo de vencibilidade maiores. Resultados mais expressivos. E etc. Enfim. É subjetivo. Eu não concordo. Então. Se você quiser deixar a sua opinião também. Não esquece de ir lá na aba comunidade. E deixar o seu voto. O que você achou sobre as declarações. Quanto às outras declarações. As outras duas que ela deu. Não vi nada demais. A questão da Holly Holm. Eu acho que realmente é uma atleta boa. E uma atleta dura. Apesar de ter algumas derrotas. Eu acho que é uma adversária bastante interessante. Para enfrentar a Amanda. Então eu acho que realmente é um casamento que tem sentido. E quanto a ela se sentir aí grata. E falar sobre tudo que ela precisou superar. Isso eu também acho bastante interessante. Então assim. Das três declarações. Duas eu acho completamente normais. Não tenho nada para criticar. Pelo contrário. Eu acho bastante legal. Eu concordo com a escolha da Holly Holm. E concordo aí com essa superação. Eu acho muito legal que ela tenha aprendido. Tenha evoluído. Isso é notório. Você assistir as lutas da Amanda um pouco mais antigas. E ver as performances recentes. Realmente é uma outra atleta. Melhorou 300 mil por cento. Só a primeira declaração aí. Quanto a se achar a melhor. Entre homens e mulheres e tudo. Eu acho complicado. Mas essa sempre vai ser uma discussão. Nunca vai ter fim. É uma discussão eterna. Quem vai ser o melhor e tal. Principalmente porque aí a gente acaba misturando com atletas de outra época. Então tem gente que relaciona aí. E coloca o Royce Grace como o melhor. Só que naquela época era outro esporte. Era outro evento. Era outro esporte entre aspas. Era o mesmo esporte. Mas assim. Outro esporte que eu digo porque não tinha peso. Não tinha categoria. Não tinha tempo. Era completamente diferente. Outras regras e etc. Lotava com kimono. Então assim. É muito difícil a gente relacionar uma coisa com a outra. Mas o que vale aí é a notícia. A declaração. E claro. As opiniões. Então deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você já não deixou lá. Ou quiser deixar aqui também. Fica à vontade. Então comenta aí embaixo. Se para você a Amanda é a melhor de todas. E vamos ver se ela consegue também cumprir essas expectativas. E vencer a Holly Holm no próximo sábado. Não esqueçam. Vai ter live aqui. Então a gente vai saber juntos. Se ela venceu a Holly Holm ou não. Se ela venceu. Aí ela pode continuar batendo no peito. E afirmando isso. Agora se ela perder. Aí vai ficar complicado dela dizer que é a maior. Porque aí vai ter mais uma derrota no cartel. Então deixa a sua opinião nos comentários. Não esquece de se inscrever. Ativar o sininho. Deixa o like. Tudo aquilo que vocês já sabem. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. Falou. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL